MÚSICA 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 Só mesmo o tempo pode revelar o mundo das paixões O que se foi e o que não passa a amar E neste silencio desazul Que sempre vão ficar Pra nos fazer lidar do sonho Beijos Tantos momentos bons Se ao mesmo tempo vai poder morar A eternidade das canções A nossa música está no ar Democionando os corações Pois tudo que eu Parecendo até bem se lembre Nunca vou te esquecer O que aconteceu em você O melhor O que aconteceu em um canto E cantar bem Você é o que eu amei Pra mim Nunca vou te esquecer Só o mesmo tempo vai poder morar Só o mesmo tempo vai poder morar E cantar bem se lembre A nossa música está no ar Emocionando os corações E cantar bem se lembre Esse meu rei, nunca vou te esquecer Eu vou ter sido você, comigo Nosso amor eu canto e cantarei Esse é tudo que eu amei Na vida, nunca vou te esquecer Nunca vou te esquecer Eu! 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 Eu!